Paparazzo Rubro Negro é um oferecimento Zico Art Beer, a cerveja artesanal do galo, Legos Containers, armazenamento, food trucks e muito mais, Espaço Rubro Negro e Loja Flamengo. Fala galera, saudações Rubro Negras, isso aqui é Flamengo, você que está chegando aí se inscreve no canal, os 3 Rubro Negros, também deixa o seu like aí maroto no vídeo, não deixe de acionar a notificação, é muito importante, o like junto com a notificação para o YouTube poder avisar vocês quando tiver vídeo novo. É rápido esse vídeo aqui hoje, o outro canal está bombando lá no Em Alta, quase 16 horas com o vídeo no Em Alta, nosso pós-jogo de ontem, Flamengo 2, Bahia 0. Primeiro, eu vim aqui para trazer uma notícia rápida que a gente apurou, que o Wagner Love teria pedido 900 mil reais para o Flamengo de salário, na conversa inicial, e que ele e a diretoria do Flamengo, ele e os dirigentes do Flamengo teriam chegado a um denominador comum de 600 mil reais de salário mensais. Então, Wagner Love e Flamengo, muito provavelmente chegando perto de um acordo, e aí o Flamengo tendo que agora realizar o negócio com o Besiktas da Turquia. Flamengo e Wagner Love se acertando e aí partindo para a próxima fase. Com relação a outra notícia que surgiu do Paolo Guerreiro, que a gente até ontem tinha antecipado para vocês, que aquela punição, aquele efeito suspensivo não valia só para o Peru, no caso só para ele jogar a Copa do Mundo, não existe isso. A punição está suspensa, um efeito suspensivo, a punição está suspensa num todo. E é muito provável, o próprio Mauro César acabou de tuitar, é muito provável que antes de agosto não tenha nenhuma nova resolução, e então o efeito suspensivo está valendo, acabou a Copa do Mundo, o Paolo Guerreiro tem contrato com o Flamengo, tanto que o Flamengo deve ter que voltar a pagar o salário dele por agora. É bem provável que o Flamengo tenha que pagar o salário dele por agora, o contrato deve voltar a ficar em vigor normalmente, como quando não tem suspensão, e o Paolo Guerreiro se não tivesse que se concentrar lá com a seleção do Peru, já poderia estar jogando no Flamengo, e logo após a Copa tem dois jogos com o Grêmio, que ele ainda vai ter contrato com o Flamengo, que ele vai poder jogar, tem uma série de jogos aí logo depois da Copa que ele vai poder participar, e aí o Flamengo vai analisar ou não se faz uma proposta para renovar, então o Paolo Guerreiro sim estaria liberado para jogar pelo Flamengo. A terceira notícia que muita gente está falando é a questão do Vitinho, ex-Botafogo, torcedor do Flamengo, que estava, vocês sabem que o valor dele é um pouco alto de mercado, mas o Flamengo pode perder o Vinícius Júnior agora no meio do ano, o Real Madrid quer o Vinícius Júnior, pode interferir um pouco no desejo do jogador, fazer com que ele, já que ele tem contrato com ele, fazer com que ele deseje também sair, criar uma situação estranha, e vamos dizer que o Vinícius Júnior saia, o Flamengo, o Vinícius Júnior saindo, o Flamengo recebe uma boa quantia ainda, 30% do negócio, o Flamengo vai ter dinheiro em caixa, e aí poderia estar contratando, negociar para contratar o Vitinho, ex-Botafogo. O Vitinho estava no Maracanã ontem torcendo pelo Flamengo, teve notícia de alguns jornalistas, no caso, apresentador da Fox Sports, comentarista da Fox, falando que o Vitinho estaria procurando apartamento já no Rio de Janeiro, para morar no Rio de Janeiro, então começa aí uma especulação em torno do Vitinho, eu gosto do futebol do Vitinho, assim como eu torço muito para o negócio do Wagner Love dar certo, acho que o Vitinho seria um cara ideal para suprir a saída do Vinícius Júnior, porque a gente já perdeu o Everton, então eu sinceramente acredito que o Flamengo, se for fazer alguma coisa, pode utilizar essa saída do Vinícius Júnior e o dinheiro que vai entrar para fazer a contratação do Vitinho, afinal a janela se abre dia 1º de julho, muito perto da hora que o Vinícius Júnior vai decidir a saída dele ou não, e o Flamengo podendo receber essa outra grana e resolver essa situação com o Vitinho, de repente já existe até um acordo nesse sentido, de repente o Flamengo já sabe a opção do Vinícius, Vinícius Júnior de sair, então tudo pode estar muito encaixado e a gente não saber, mas de repente o Flamengo já sim alinhou as coisas com o Vitinho, tudo é possível, nem tudo vaza, a gente está fazendo uma análise em cima do que está surgindo por aí, está certo? Não deixe de acompanhar aí o nosso último vídeo dos três rubro-negros, o Deco na arquibancada lá no Maracanã, conversando com a galera, muita coisa bacana, o Max está sempre postando aqui também, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, não deixe, não deixe de se inscrever também no Deco SRN e no Paparazzo Rubro Negro, acompanhar o nosso pós-jogo lá, valeu? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo!